Olá, como vai? Eu sou o professor Renato, professor de língua portuguesa e autor do Sistema Apoliado de Ensino. A Fulvestre 2012 nos trouxe aí um bom número de questões de literatura, essa talvez tenha sido a grande novidade, em torno de sete questões, contemplou também, de certa forma, até um pouco mais que as provas passadas, a parte ligada à gramática, nós tivemos questões, duas questões relacionadas a verbo, questões que envolviam pronome e coesão e a parte ligada ao texto, também foi explorado o entendimento de texto e a parte ligada aos tipos de texto, questões envolvendo estrutura dissertativa e raciocínio lógico, como a dedução. No geral, a prova da Fulvestre teve um nível médio, as questões de literatura foram inteligentes, pois foram reflexivas em relação aos romances, as questões ligadas ao texto priorizaram a parte de variantes linguísticas, o que é bastante pertinente com a modernidade de hoje. Enfim, a Fulvestre fez uma boa prova, balanceou bem os assuntos, deu para curvar bastante coisa, mas só não, digamos assim, não cobrou o que era esperado aí, talvez por muitos alunos, que seria a parte ligada a funções, a linguagem, figuras e linguagem. Esse ano nós não tivemos questões referentes a esses dois assuntos. De qualquer forma, a prova foi muito boa e espero que o aluno tenha gostado. Voltaremos aí no ano que vem para comentar a próxima prova da Fulvestre. Até mais! Olá, eu sou o Chico, professor de inglês e autor do Sistema de Ensino Poliandro. Eu vim falar para vocês sobre a prova da Fulvestre 2012, a prova de inglês. Assim como nos anos anteriores, a prova foi estruturada em torno de dois textos, que foram retirados de publicações modernas e exploram a capacidade de interpretação de texto por parte dos alunos. As questões foram bem apresentadas, elas têm as alternativas redigidas em português, assim como em anos anteriores, e não apresentaram surpresa para os candidatos que já haviam feito sua preparação, tomando como base as edições passadas. Acredito que a banca está no caminho certo, a escolha realmente é essa, está em dia, está em sintonia com o que se espera nos principais vestibulares. A prova de inglês, mais uma vez, foi muito boa. Parabéns! Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Bom, falar um pouquinho sobre a Fulvestre 2012. Geralmente, a prova da Fulvestre é marcada por um equilíbrio na distribuição dos temas. Metade história do Brasil, metade história geral. Nesse ano, não. Nesse ano, a Fulvestre priorizou a história do Brasil, muito mais questões voltadas à Brasil do que à história geral. Ainda assim, os temas abordados foram temas pertinentes na história do Brasil e abordados de forma correta para o candidato, com uma pequena crítica, textos muito longos. Demorou muito para o candidato ler esses textos, o que pode ter atrapalhado um pouquinho na hora de distribuir o tempo entre as diversas questões. No campo de história geral, poucos temas abordados, mais questões ali sobre feudalismo, uma questão que envolvia um pouco a Revolução Industrial e também Estados Unidos, Construção Território, enfim, pouca abordagem de história geral. Não é o que esperamos de um vestibular como a Fulvestre. O correto seria o maior equilíbrio entre os temas. Mas, de uma forma geral, a prova estava adequada ao que se pede de um candidato se preparando para o vestibular. Portanto, é isso, senhores. Um grande abraço e até a próxima. Olá, sou o professor Elias Avancini e vou comentar a prova de Biologia. As questões foram muito boas, abrangentes, cobraram vários conteúdos dentro da nossa área, enunciados claros, precisos e, claro, também um grau de dificuldade variável, o que é muito adequado para fazer uma seleção, um vestibular de tamanha responsabilidade. Gostamos e que a Fulvestre sempre mantenha esse padrão. Tudo de bom. Alô, alunos e vestibulandos Fulvestre 2012. Eu sou o professor Humberto, professor autor do sistema de ensino poliedro e queria compartilhar com vocês o que a nossa equipe de matemática achou da prova que vocês acabaram de realizar. Bom, para os alunos que resolveram as questões anteriores da primeira fase da Fulvestre, viu que o esquema foi o mesmo. Basicamente, nós tivemos cinco questões de geometria, sendo três de geometria plana, uma de espacial e uma de analítica. Vale ressaltar que nossa equipe anulou a questão que envolvia um polígono convexo, que depois de efetuar as contas, nós vimos que tinha ângulos maiores do que 180 graus, o que é um absurdo. Então, essa questão está anulada. As demais questões envolviam álgebra, trigonometria misturada com logaritmo, cálculo de matriz inversa, que era o assunto que nunca ia há um bom tempo, questões de matemática básica, questões de interpretação de texto envolvendo probabilidades, fatoração e, basicamente, repetindo as ideias dos vestibulares anteriores. Muito obrigado! Esperamos todo mundo na revisão para a segunda fase da Fulvestre. Até mais! Olá, aluno! Meu nome é Edu, sou professor de Física aqui no Poliedro e vim comentar a respeito da Fulvestre 2012. A prova de Física foi muito bem elaborada, contemplando vários assuntos do ensino médio. Com certeza, foi uma prova que selecionou os melhores candidatos para os cursos mais concorridos. A prova contou com assuntos das várias frentes de Física. Uma observação importante a ser feita é que, na questão de colisões, que falava de uma bola de borracha que colidia com o piso, apresentou conceitos errados no note-a-dote, onde a relação do coeficiente de restituição foi apresentada de forma errada. No mais, a prova estava muito bem escrita e a Banca Poliedro de Física parabeniza a Fulvestre. Olá! Tivemos hoje a prova da Fulvestre 2012, uma prova de geografia bastante conceitual, que foi bem dividida entre a Geografia Geral e o Brasil, por mais que a abordagem principal fosse a abordagem econômica. Prova que exigiu do aluno conhecimento de atualidades, leitura do jornal, com imagens, gráficos, tabelas, o que já foi característica da Fulvestre no ano passado. Uma prova de bastante qualidade, que os nossos alunos bem preparados tiveram facilidade em responder. Olá, vestibulandos da Fulvestre. Meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de Química e autor do sistema de ensino do Poliedro. Eu e a equipe de Química acabamos de resolver a prova da Fulvestre 2012 e achamos uma prova muito bem elaborada, muito bem feita, com questões claras e precisas. Mas principalmente uma prova que privilegia um curso bem dado, um curso forte, um curso voltado para o aprendizado da verdadeira Química, aquela que estuda realmente as transformações e todas as suas consequências. Foi uma prova muito bem distribuída, nós tivemos questões de equilíbrios químicos, questão de corrosão, nós tivemos questões de química orgânica bem elaboradas, tivemos questão de atomística e tivemos muitos outros assuntos cobrados também nessa prova. Foi uma prova muito, muito, muito bem feita, que com certeza vai selecionar os melhores candidatos e que agradou toda a equipe de Química do Poliedro. Fica aqui o parabéns para toda a banca examinadora da Fulvestre, pelo excelente trabalho e por continuar sendo uma referência na prova de Química para todos os outros vestibulares do país. Fica aqui a nossa torcida para que você tenha feito uma ótima prova e nos encontramos na segunda fase. Um abraço a todos. Até mais.